Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química do Química do Monstro. E hoje nós vamos ver uma dica aqui, que é, cara, essa parada é sinistra, é milagrosa. Olha só, nós vamos aprender a determinar o último termo da distribuição eletrônica de acordo com a ordem crescente de energia dos subníveis, aquela que é consequência do diagrama de Linus Pauling, só de olhar a posição do elemento químico na tabela periódica. Olha que lindo! Vou pegar aqui três exemplos. Primeiro, o sódio é fácil você fazer a distribuição eletrônica, porque são 11 elétrons só. Então o que você vai fazer? 1s2, número atômico 11, 11 elétrons. 2s2, 2p6, 3s1. Então pro sódio é relativamente fácil, porque ele tem 11 elétrons apenas. Agora, se a gente for fazer a distribuição para o césio, caraca, o número atômico do césio é 55. Já pensou você fazer a distribuição eletrônica com 55 elétrons? Nossa, que isso vai dar um trabalho danado. Mas a tabela periódica não está organizada assim à toa. A gente tem a divisão aqui nos quatro blocos de acordo com o subnível mais energético de cada um desses elementos. Por exemplo, aqui as famílias 1A e 2A, na família 1A, todo mundo termina sua distribuição em S1. Quer ver? Lítio. São três elétrons no total. O número atômico do lítio é três. 1s2, 2s1i. Peraí, 2s1. 2, ele está no segundo período, S1. Será que quem está embaixo do lítio também termina com 3s1? Exatamente isso. 4s1, 5s1, 6s1. Opa, então o Césio, que tem número atômico 55, nem preciso fazer a distribuição dele toda. Ele está na sexta linha, sexto período no caso. Então, a distribuição dele vai terminar em, eu faço tudo, 1s2, 2s2, me interessa o último termo. Eu vou colocar 6, ele está na primeira coluna do bloco S. 6, S1. Então, esse é o último termo, é o subnível mais energético, de acordo com a distribuição eletrônica do Césio. Fácil, né? Tranquilinho? Beleza. Então, nós temos a seguinte distribuição. Bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Repara, no S eu tenho duas colunas, S1 e S2. Até porque no subnível S cabem até dois elétrons. No subnível P, quantos elétrons são? Até seis elétrons. Por isso que a gente tem seis colunas. Todo mundo que está aqui termina em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Beleza? Exceto o hélio. O gás nobre hélio tem número atômico 2. Então, a distribuição eletrônica do hélio termina em S2. Então, um S2 é a distribuição eletrônica do hélio. Show de bola? Maravilha. Agora, tome muito cuidado. Para o bloco D e para o bloco F, a gente vai precisar atentar para o seguinte detalhe. Ah, peguei a distribuição eletrônica de um elemento aqui no bloco D. Ah, está no terceiro. Ele está no terceiro, não está no quarto período aqui. Então, vai ser 4D1, 4D2. Não é porque ele está no quarto período que vai terminar com um termo mais energético na quarta camada. Na verdade, no subnível D, a gente vai ter que fazer um desconto. A gente vai fazer N menos 1 para o subnível mais energético, onde N é o número do período no qual esse elemento se encontra. Quer um exemplo? A prata, a G. Está exatamente aqui. Eu tenho a prata no quinto período no grupo 10. Certo? Então, espera aí. Pô, quinto período, grupo 10, o correto seria ela terminar em 5D8, de acordo com essa linha de raciocínio que a gente adotou. Eu teria D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Então, a prata terminaria em 5D8. Só que a prata vai terminar em 4D8. Então, o macete está valendo? Está. É só você tirar 1 com relação ao número do período no qual esse elemento se encontra. Então, em vez de ser 5D8, a prata vai ter sua distribuição eletrônica terminando em 4D8. E aí? Difícil? Tranquilinho, né? E se for no bloco F? Mais tranquilo ainda. Se for no bloco F, em vez de fazer N menos 1, você vai fazer N menos 2. Tudo bem? N menos 2. Sem mistério nenhum. Então, fácil, fácil, olhou a tabela, já sabe qual é o último termo da distribuição eletrônica. Beleza? Espaço para você tirar seu print. Printou? E essa foi a nossa EdiQ Enem de hoje. Espero que possa ter sido muito útil para você e que você continue com a gente aqui no Bio Explica para a próxima EdiQ Enem e acompanhe os nossos conteúdos lançados aqui. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. E aí, tchau.